28 de junho, vamos ver Lutamos contra Moinhos de Vento. Vou falar hoje sobre aquela grande obra de literatura universal, chamada Don Quixote de la Mancha. Então, causas perdidas, o que seriam travar lutas contra Moinhos de Vento? É as semelhanças que nós temos hoje com a advocacia contemporânea e aquele clássico da literatura universal, Don Quixote, escrito no século XVII por Miguel de Cervantes, era um espanhol. E é um paralelo que nós fizemos hoje, uma analogia entre aquele maluco, aquele cavaleiro andante maluco que lutava contra forças desconhecidas, contra monstros que utilizavam outras armas que ele também não conhecia. E hoje nós vivemos essa situação. É inquérito do fim do mundo, é CPI do fim do mundo, é prisões ilegais, é abuso de toda ordem. A gente não está entendendo. E esse personagem icônico, que era o Don Quixote, ele fez literatura e outras composições artísticas, teatro, cinema, enfim, pela sua excentricidade que ele tinha e as semelhanças concretas que esse personagem tem com a advocacia dos dias de hoje. Nós travamos lutas, sempre usando uma espada de madeira e um escudo, que seria a Constituição, mas está toda rasgada, e lutamos procurando segurança jurídica, procurando justiça, enfim. E é inútil nós embasarmos as nossas petições com todos os argumentos e provas e jurisprudências. Chega lá, o sistema pega e vai desmoralizar a nossa petição, vai indeferir o que a gente pediu e é assim que as coisas acontecem. Qualquer semelhança com a realidade, meus caros colegas, não é mera coincidência, é um fato. Então, em suas peregrinações, voltando ao Don Quixote, ele acreditou que aqueles moinhos de vento encontrados pelo caminho eram gigantes, eram monstros que tinham que ser destruídos e que ele deveria combatê-los. E o seu fiel escudeiro, que era um homem mais prático, mais realista, ele dizia que aquilo era uma ilusão, que ele parasse com aquelas bobagens, que não investisse suas forças, não perdesse tempo com aquilo. Mas não, ele acreditava que ele tinha que lutar contra o inimigo. E daí que veio a expressão, lutar contra moinhos de vento, que é uma luta em vão, que nós utilizamos para falar dessas batalhas aí, clássicas dessa literatura. Hoje nós nos deparamos com um cenário bem frequente na advocacia brasileira, principalmente no judiciário, no STF, que tem sido palco dessas batalhas aí de moinhos de vento. Essas batalhas contra monstros que lutam com armas que nós não conhecemos. E vivemos em uma imensa insegurança jurídica no país, na qual nós somos reféns do entendimento de ministros, que mudam de acordo com a capa do processo, ou de acordo com o réu muda o entendimento, ou por a ideologia também muda o entendimento. Não importa o que nós, o que você leu nos livros, estudou na faculdade, ou se você seguiu carreira acadêmica e fez mestrado, doutorado e outras especializações, não interessa. A lei não muda, ou melhor, muda conforme eu já disse, e nós não estamos loucos. É uma realidade atroz que está acontecendo. E, diariamente, a gente vê aí, a gente é conduzido a uma realidade paralela de posicionamentos que, por vezes, contrariam todo o sistema jurídico, todo o arcabouço jurídico do país, para satisfazer interesses ocultos ou de suas próprias convicções ideológicas daqueles julgadores. As demandas são totalmente alteradas, como foi o caso da prisão do deputado Daniel Silveira pelo ministro Alexandre Moraes, como também foi o caso do jornalista Oswaldo Eustáquio e de tantos outros que ainda estão presos ou respondendo processos. E o Dom Quixote, ele era um sujeito de boa fé, de boa índole, tinha as melhores intenções, era um cidadão que, como nós, os advogados hoje, a gente tenta explicar para os clientes por que uma demanda numa comarca tem um efeito, um despacho e em outra tem outro. Mas é difícil, a pessoa não entende. Como é que não obteve êxito numa causa que, às vezes, já tem dez ou mais jurisprudências que vão naquele sentido e os juízes ou o ministro ou o desembargador interpreta completamente ao contrário e julga em procedente uma coisa assim que não teria cabimento. Então, apenas a gente pode atribuir ao sorte ou azar. A gente está jogando uma moeda, fazendo um cara ou coroa. E conforme a turma, conforme a câmara, conforme a comarca ou o tribunal, embora a lei seja a mesma, o resultado pode ser completamente diferente. Ou até por causa da própria ideologia. Então, o judiciário virou uma loteria. Esse é o problema. A parte triste disso é que custamos muito a perceber isso. Como o próprio herói Don Quixote só foi perceber isso muito mais tarde, que não existem heróis. E heróis são aquelas pessoas que salvam o mundo independentemente da dificuldade, das adversidades que ele enfrentou no seu problema que lhe seja apresentado. E tudo, no final, dá certo. Mas isso é só na ficção que dá certo. Agora, na vida real, nós travamos batalhas com mumus de vento que nos tornam apenas heróis de causas perdidas. A gente acaba sempre perdendo. Não tem como. E é o caos que a gente está vendo todos os dias. O sistema é mais forte do que nós. Tem homens lá que governam as leis e não as leis que governam homens. Eles desfacelam a Constituição e não tem jeito. Então, a gente vê aí que cada um tem uma função dentro do mecanismo. E nós não podemos perder a esperança. Temos que continuar enfrentando isso. Don Quixote disse para o seu escudeiro, Chansu Panza, que mudar o mundo não é uma loucura, não é uma utopia. É uma questão de justiça. E o nosso herói aqui, o Gaspar Martins, que foi o líder da Revolução de 1993 contra a ditadura de Júlio de Castilho, ele dizia que ideias não são metais que se fundem. Quer dizer, o metal a gente pode derreter. Agora, uma ideia, um sonho não se pode derreter. A gente tem que continuar lutando firme e olhando nos olhos e reagindo. Pessoal, eu sei que ninguém entendeu nada do que eu quis dizer, porque a gente tem que falar em metáforas. Não se pode citar o nome de um medicamento, não se pode citar o nome de um ministro ou de um corrupto qualquer, porque a gente é censurado, é processado. Mas eu quero dar uma ideia do que está acontecendo. As pessoas sugiram que vejam meus vídeos. Eu tenho 500 vídeos mais diretos. Estou voltando agora de um bloco, e eu espero que daqui para frente eu não seja mais bloqueado, pelo menos para que as pessoas continuem se inscrevendo no canal para o canal crescer. E vamos divulgar essas ideias, vamos compartilhar, vamos curtir, porque é muito importante.